Cod Warzone, um duo que vocês gostam muito, eu e a Lady Darkness estamos jogando essa partida incrível e mano, se na ultima o Ale me colocou na mochila dele, nessa velho, a gente entrou em acordo e estouramos velho, são mais, são quase 40 kills em duo, mano, a namorar o chat, eu mereço muito like nesse vídeo, eu estipulei meta de 4 mil likes no primeiro vídeo, eu acredito em vocês, então eu vou estipular 5 mil, tá bom, nesse vídeo, se rolar 5 mil likes, vai ter um sorteio incrível pra vocês, já falei, certo? Então é isso, 5 mil likes, me cobrem nas minhas lives, minhas lives que são na Twitch todos os dias de segunda a sexta, a partir das 17 horas que a gente vai embora, quando esse vídeo sair eu tô viajando, mas a partir de sexta-feira eu tô de volta com um evento especial, com um live top, então não esquece de acompanhar, fechou? Mano, não custa nada, vai ali dar uma força de patifinho, clica nesse like, eu acredito em vocês, patifaria, e eu preciso de vocês, então mano, esse é o bagulho, só vamos vocês são incríveis, um beijo nessas bundas, sim, com essa partida incrível de Call of Duty Warzone. Ô, Lê, você caga de roupa ou pelado? Tô pro TCC aqui. O que que é? Você caga de roupa ou pelado? Pelado, velho, lógico. Total, pelado, assim? Total, quem que caga de roupa em 2020? Não, eu tenho que caga de roupa, mano, é muito perigoso cagar pelado. Mano, sabe qual que é? O que acontece é o seguinte, eu era um ser humano normal que eu fazia de roupa. Eu só abaixava a calça ali, entendeu? É, então. Só que, mano, aí uma vez, eu tava na casa do meu primo, eu fui entrar no banheiro pra fazer um pips, pistoquei, obrigado pelo Prime, lindo. Eu fui entrar no banheiro pra fazer um pips e meu primo tava usando o banheiro. Quando eu abri o banheiro, eu dei de cara com ele pelado, sentado no vaso. Aí eu falei, óbvio que eu não vou citar nomes, né, pra não deixar a pessoa constrangida. Certo. Mas eu falei, ô Alan Piccardi, por que que... Por que que você tá pelado, mano? Ele falou, ué, eu cago pelado. Eu falei, tá falando sério, mano? E vocês estavam trocando ideia assim, enquanto ele tava cagando pelado na sua frente. Olho no olho. Entendi, entendi. Aí eu falei, mano, por que, velho? E ele pelado na minha frente, sentado. Aí ele falou, mano, sei lá, eu aprendi assim. É melhor seguir pra zona segura. Aí eu falei, ah... Isso é ridículo, né, ser um idiota de fazer isso. É. Ser um idiota de fazer isso. Aí eu tentei. No outro dia era eu cagando pelado. E daria em diante, nunca mais roupa. Uma sensação de liberdade, pô. Uma sensação de liberdade. Eu falei, nossa, que delícia. Parece até que sai mais tranquilo, sabe? Vai que vai. E isso, obviamente, só se você estiver em casa. Se você tivesse, ah, tô no shopping, pô, preciso cagar. Aí, eu já vi uma galera caga pelado até fora de casa, mano. Os caras levam... Eu já tirei a camiseta pra cagar no banheiro do shopping. Já? Não, não, não. Então, então, você... A camiseta velho, né, mano? Bota a camiseta nas costas e vai que vai. É, se isso é uma filosofia de vida que você vai levar sério, eu concordo, entendeu? Ah, é, é, é. Valeu, porra. São poucos momentos de liberdade na nossa vida. Poucos momentos que são só nossos. Cagar é um deles, se você quiser... Tem que aproveitar esses momentos, entendeu? Eu só acho que é perigoso, entendeu? Tipo, o pessoal... E se pegar fogo? Se pegar fogo, como é que você vai fazer? Como assim? Se pegar fogo o quê? Pegar fogo onde você tá. O banheiro pega fogo? Ué, não. Pegou na casa. Ah, eu tô aqui no banheiro cagando pelado. Pum, alarme de incêndio. O que você faz? Nossa. E aí não daria tempo? É isso que você quer dizer? Ah, assim, você vai ter uma parada e vai ser um problema, né? Ou você vai correr pelado ou você vai... Né? Porque se pegar fogo, assim, você não pode nem terminar de se limpar. Então você vai correr pelado e cagado. Ah, mas na hora do desespero, véi. Vai pelado mesmo. Eu não tenho vergonha não, mano. De correr pelado? De você, Fati Pão. Ih, estão chegando. Eu não tenho vergonha de ficar pelado, não. Vou campar aqui em cima. Esperar os bobão. Nível 3. Tá aqui, ó. Tá na merda? Deitei um. Na outra janela hoje. Um tá deitado. Embaixo da gente. To de Dead Salles. Por isso que eu tô indo. Boa lei. Se você tá indo, eu tô voltando. Ó o alvo vindo aí, ó. Prepara que eles estão descendo. Esperando. Não, não, mano. É. Deixa eu falar. Acho que antigamente eu me preocupava mais se negócio de estar pelado. A real é que se pegar fogo, eu vou correr pelado e cagado mesmo e foda-se. É, eu não ligo não, mano. É, foda-se. Acho que antigamente eu me preocupava mais. Agora que você falou, eu tô reavaliando aqui esse conceito, mano. Nossa, esse moleque tá muito na merda. Ah, nem fudendo que essa... Ah, é, eu tomei do outro. Nossa senhora, eu não tenho placa. Caí. Hum, ele tá te roxando? Não, ele tá mais afastado. Ai, ai, caí. Tentar te salvar, calma. Aí. Tem que ser rápido. Hum, pior que não dá pra lá esse muro. Ai, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Tá chegando, ele tá chegando. Ah, ele é pra você. Ele tá chegando? Tá, mas ele não vai conseguir entrar pela... Ele tá indo pra aquele lado ali, ó. Eu não sei se ele vai mudar. Tem um dead silence aí, se você quiser pegar. Peguei e rodei. Vai, 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 que eu tô no morote. Tá aqui, ó. Viu? Opa, tem outro amigo dele, tá atrás. Salvo pela falta de munição da minha sniper, hein, meu truto. Então, os dois nem você. Puta, errei tudo, pinei tudo no cara. Eu vei um. Tá o outro na janelinha aqui, ó. Ah, isso é time. Boa liga, caralho. Isso é time, o resto é bobagem. Ah, eu quase peguei essa bosta de novo. Vai, vai, moça. Tem muito dinheiro. Muito dinheiro, velho. Eu vou comprar um celtinho. Caguei pra você. Nossa, é mesmo? Nós estamos comprando essa cara, velho. Isso aqui... Eita! Estão voltando. Está voltando. O bichinho está brabo. A lojinha aqui, ó. Vendedor marcado. Vamos lá, vamos lá. Deixa ele se armar, deixa ele se armar. A gente mata ele de novo. Vamos lá. O cara foi salvo pela falta de munição na minha cara, velho. Eu puxei na hora que eu fui, dá-lhe sem bala. Mano, o maluco veio pra cima de mim também, só não morreu, porque eu sou ruim, velho. Se fosse bom, tinha matado ele, irmão. Se tivesse uma mira. Você não tá ligado. Se tivesse com a mira em dia... Opa! O que é maluco? Pronto. Já foi o squad inteiro. Meu Deus. Ele é louco, ele é maluco? Ele é psicoparalecopata? Ele era, esse era. Total pesco-tapa esse aí. Pesco-tapa. Total. Vamos pra seu... Meu south... South-rass. Peguei um vant aqui. Aqui na frente, aqui na frente. RPB pra reabater. Nas casas ali, ó. Outro gato! Tá ali, ó. Vai vir na loja. E a caixa? Nossa, ele atirou muito melhor que eu agora. Ai, 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 ai. Tá avançando? Acho que não. Ele tá longe pra caralho também. Dá tempo. Placa? Tenho, tenho, tenho. Grátis. Voltou lá pra casa. É, tem quantos ali? Três? É, tem ele e tem dois no prédio, é. Eles vão trocar. É a nossa hora. Pelo cemitério aqui que tem uma parede de povo. Ah, ai, fantasma. Ai, quase derrubei. Arrombado, fugiu. Fugiu. Bateu duas ainda. Nossa. Pensando em colar o brinco desses caras, velho. E aí, sumiram. Eu vou perseguir com o carro aqui, se quiser. Vambora. Ó, vou jogar a caixa de munição e levar de placa. Boa. Quer pilotar? Vai lá. Vai em cima, vai em cima, vai em cima. Pô, o pior é que o cara sumiu, hein. A questão de carro. Tem cara aí, na frente. Ó, ele parou, ele parou no prédio aqui da frente, hein. Pode pular o que quiser, já. Nossa, tamanho da merda. Rasguei. Subiu. Subiu? Tá colocando placa. Ai, 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 outro cara aqui fora. Ai, 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 ai. Ai. Não, vai, vai, vai embora. Tem um revato. Tá. Vai atrás dele. Um tá no chão. Tá aqui em mim. Outro tá aqui em mim. Me derrubou com o carro. Cheguei. Caiu. Ele explodiu. Tem mais cara atirando, hein. Cagado da porra. Tem plaquitas? Tem, né? Ih, é o carro do seu lado. Eu ouvi ele correr, né? Um tiro, um tiro. Hum, faltou esse um tiro meio. Caralho, boy. Esse foi errado também, hein. Puta vida. Foi. Eu ouvi meu revive. Eu ouvi. Eu ouvi ele caindo. Nossa, mano. Eu ia subir no prédio por trás do prédio. Eu ia pegar e esperar ele lá em cima. O maluco tava correndo de medo. Ele simplesmente ignorou que ele tava sendo perseguido. Engraçado. Vou agarrar, pô. Tô sem revive agora. A cut dele aqui, ó. Caixa de armamento aliada a caminho. Vamos pegar seu revive? Deixa eu ver onde tem revive. Tem lojinha aqui, ó. Vendedor marcado. Vamos passar na caixa aqui e pegar o Ghost. Bem bolado, bem bolado. Ó, tem carro ali na frente, viu? Já chegando. Marcando nova zona segura. Por ali. Esquece. Ó o carrinho lá, ó. O cara tá no escarro ainda. Ele vai querer vir na caixa dele, eu acho. Tô tomando. Tomou tiro? Tomei. Você faz dedo aonde? Nenhuma. Ai, ai. Agora faço. É do 300 e pouco aí, das costas. Tá aqui, ó. Da caixa d'água dessa... Movimentação. Não sei da onde. Parecia perto. Não tô vendo, não. Acabou de ficar um caixa de paraquedas de gulag ali. Ai, já vi. Na garagem, aqui, ó. E tem um... Reposicionado. Então, acabei de ver ele na garagem também. Dá pra tirar por baixo no pezinho. Deitado. Ai, o outro sim, mano. Cima da casa o outro. Dá a cara e toma. Vai, vai, bobão. Dá a cara. Tira a cara. Ah, não. Deu, deu a cara. Tomou duas no peito. Alta ligueado. Pulou, tá pulando. Ele tá rushando, acho que é pra salvar o amigo dele, talvez. Nas costas, nas costas, nas minhas costas. Colado, colado. Ah, a porra da minha não tá virando. Tem um revive, é com você, meu amigo. Dei, 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 dei. Ai, ai. Foi esse. Aqueles caras tão lá, hein? Um amigo dele foi rushando nele, depois que você finalizou. Talvez ele esteja vendo. Aqui o contou. Tá. Ele morreu, ele morreu. A nossa equipe tá lá. De bobinho. Tem placa? Ele tá atrás. É ele ali? Ali, ó. Aquele pontinho ali, que boi. O que ele tá achando? Porque nem eu posso. Acho que ele pensou em mim ter uma estátua. Aqui os caras não vão suspeitar. Pegou não, ele já correu. Já. Quem tem cu tem medo. Tá atrás, tá atrás. Tô ouvindo. Ou é você? Sou eu, mas ele tá no prédio aqui ainda. Caralho. Acho que ele me sequatrou, velho. Ah, tá aqui, ó. Tomou duas? Tá na merda? Toma, tá na merda? Morre, caceta. Essa duas é muito forte. É, muito imbecil. É muito trouxa. Caralho, ainda bem que você me salvou, que o cara tava nas minhas costas ali, velho. Eu consegui ficar safe antes dele me finalizar, vagabundo. Vagabundo! Tá no minha dor e me tirou. A gente precisa pegar o seu revêve, mano. Não tem loja, não tem loja nesse jogo. Vai vir na caixa, quer ver? Vou abrir a caixa aqui e vai vir o revêve. Vê o dinheiro. Ah, caralho, muito dinheiro. Muito. Nossa, você tá muito rico de novo. Essa vida de streamer, né, ali. Caralho. Tá vendo? Beleza. Quando você menos espera, pum, 12 mil dólares. Quem assistiu? Ah, não. Tá travando a live? Tá, não. Opa, passou um tiro de sniper aqui perto. Talvez nem fosse pra gente, mas passou. Tô de revésguei aqui no cantinho. A caixa tá ali ainda, do lado da nossa, viu? Então, talvez apareça alguém. Eu acho que era dos dois caras que a gente pegou aqui atrás. Vamos pegar o carro, vamos agar uma loja, então, vai. Bora. Let's bora. Tem essa. Tem essa. Tem a do aeroporto. Tem uma que tá com double ping aqui, ó. Double ping eu vou confiar, hein. É o destino. Vambora. Tá no morrer no caminho. Vai não, vai não. Ninguém vai tirar em você, não. Ninguém é louco, não, mano. Nossa, nem se tem esse Revolution. Que saudades. Nossa. Opa, tô ouvindo barulho. Tô ouvindo? É. Tem, na esquerda. Atrás da gente. Desci, aqui, ó. Beleza. Tá aqui na minha frente. Sem visão. Ai, eu esbarrei no X, no... Finalizei esse, eu tomei lá do hospital. Tão me bangando. Tão me bangando, tão me bangando. Tão me bangando. Tão ruxando aí do hospital. Ai, ai, nas costas. No carro, matei. Equipe eliminada. Boa. Um me xingou. A caixa, sem querer, é isso? Aham. Olha o cara ali, ó. Cara, é isso que você quer falar. Tem outro. Tem outro aqui, mais perto da gente. Por aqui, assim. Tá. Movimentação. Sim, eu esbarrei no X, joguei a caixa, velho. No meio da treta. Acontece, acontece. Olha ali, ó. Rasgado, mas tinha alguém mais perto atirando, velho. E tem costas. Vamos ruxar a lojinha ali? Depois a gente puxa esses caras aí, pegar eles com... Ah, encaixa munição aí no chão. Os dedos no rego. Tá carregando alguma coisa? Ah, tem? Deixa eu pegar. Tem. Só tem a perna, caixinha aqui. Será que eu não achei? Vamos embora. Tá no loot. Ah, no outro loot. Isso. Isso. Nossa, você tá muito rica. Olha o Vantzão. Fui marcar a caixa, marquei o Vant. O Vant eu peguei. A caixa nem fudando. Peguei. Vamos embora. Bota o Vant aí, já. Vantado. Vantado. Aí, ó. Vant, é natural. Vou pegar meu revive. Tem cara nas costas. Tem. O cara tá na Torre Gênesis ainda. Hmm, eu vou pegar mais um Vant. Lembra o cartão sorte ou revés do Banco Imobiliário? Sim. Ó. Aí, ó. Aviso, Vant sem combustível. Bons tempos. Ataque de inspeção aliado em Mire. Vamos ver. Vai aqui, né? Vai aqui, né? Ó, ele pulou só agora. Ué, ele pulou morto. Não entrou pra você não aqui, né? Não. Ele foi... O corpinho foi jogado de lá de cima. Eu só vi o ragdollzinho. É, mano. Tá lá o corpo. Dá pra ver. Eles tomaram pra outros, então. É só tá o Vant? Só o dinheiro. Soltei. Deixa esse caralho aqui, Vant. Ó. Nem ferrando. Esse cara tá muito corajoso, véi. Aqui, 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 ó. Já vi um. É, aqui ele tá derrubado. Aí falta o que tá mais pertinho aqui. Tava no carro. Tá aqui, ó. Tá onde aí? Hum. Durinho. Tá durinho. Nossa senhora. Tadinho dos meninos. Deve ter que entregar kill duas vezes pra nós. Tem uma caixa de placas. Eu acho que é outro squad isso aqui. Bunch de inimigo acima. Saindo. Esquece. Tem cara ali ainda, véi. Por que que tá soltando esse Bunch na gente? Tá pra soltar mais um Bunch. Você tem um? Hum. Eu não fui pegar agora. Tem cara ali, tá? O último ping foi ali onde eu joguei o ataque a ele. Nice, Ciro. Tinha cara por ali. E tinha cara nas costas aqui em cima. Ó, na frente aqui mirando a gente, sniper. Por aqui, ó. Ai, já vi. Olha, apareceu. Pulei, pulei. Rodopiei. Ai, 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 tomei. Na direita e na esquerda. Tá aqui, ó. Deitado. Tem um derrubado. Falta outro. Ele tá tomando do hospital, tá? Tem cara embaixo. Tirando nele. Manga, se tiver. Cheguei. Fanguei. Esse foi. Durinho, durinho. Tá cego. Ih, tá mortinho. Nas costas agora. Boa, deu uma recuadinha que eu tô sem placa. Aqui, ó. Chegando por aqui. Enemigo marcado. Tá carregando. Termita, tá ligueada. Ó, tem um aqui, ó. Tem um com a da gente. Ai, 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 ai. Me matei. Você tá bem? Tô bem, e você? Ah, tô bem também. Tá vendo a termita, tá ligueada? No pezinho do cara da árvore lá. Cadê? Ah, tá apagou. Lá, tá vindo. Ah, mandaram ataque lá, mano. É, vi esse ataque, vi esse ataque, mas não, 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 não compreendi. Cara lá, eu acho. Tem caixa de placa aí, se precisar. Olha lá, ó. Eu tô de caixa de munição. Se ficar saindo, dá um... Um salve. Tá rasgadinha. Eles vão precisar vir. Eles tão trocando com o outro lado lá. Parece. Vamos ter que vir, mano. Tomara que a gente não tome costas. Tô atalhando, meio da rua. Nossa, tá sem placa já. O amigo dele tá atrás. Derrubado o amigo, coitado. Uma só. Você finalizou o amigo dele? Levantou. Finalizei agora. Esconde, vai, vai. Nossa, aqui gritou, aí. Aqui, ele só mandou um. Esconde, vai, vai. O daqui mandou... Ah, mano, tá zoando. Deixa o canal aberto. Será que eu pego um sniper que tá aqui no chão? Nossa. Puta, eu acho que vai fechar a aveninha do Chaves ali, hein? Não é. Tem uma car também. Foda que esse farolete chama muita atenção, velho. Porque como ele tá bugado, ele tá aparecendo por dentro das paredes. É. Qualquer coisa, eu chacoalho a mira e finge que é uma balada, né? Ah, beleza. Finge que é uma lanterna, né? Ponto por... Finge que é o vizinho mimado da casa do lado e que tá tentando jogar o laser na sua TV só. Nossa senhora. Nossa, eu ganhei... Minha sogra me deu laser verde, aquele que vai no avião. Sei. Tá maluco. É brincadeira pra um final de semana inteiro, né, velho? Na época que eu morava nos prédios lá, que o estádio era... Morava no prédio do lado, ele ficava fazendo live, eu ficava botando o laser verde na cara dele. Que filha da puta. Fica puto, velho. Aquela porra séria, velho. No meu prédio, o mais gostava é de apagar a luz. Com o laser, era tão errado isso. Ué, vamos, foda-se. Nossa, coitado. Coitado do menino, derrubada. Só uns tequinhos agora pra frente. Pronto. Os caras muito chatos, né, mano? O maluco nada dele, a gente ia enchendo o saco dele. Ele tava se escondendo de alguém, acho que é capaz de ter mais. Mano, eu ia falar pra gente pegar o próximo morro, mas eu tô com medo dos caras na direita do morro ali, velho. É, eu ia falar pra gente pegar esse moço aqui, ó. Tá vendo esses tiros pegando em cima dele? Só isso que eu tomei em choque. Ah, vamos aproximar então, colar no muro ali. Ó, no banco ali, tem gente trocando. Caralho, marquei uma mina. Vou desmarcar aqui. Tem cara aí no banco. Beleza. Ai. Snipar, hein. Ai. Hum, pulei, pulei, pulei. Queima do telhado ali. Pulei da ponte. Eu tô com munição, viu, Lace? Você precisa. Cacha de munição. Aqui na frente, aqui na frente. Ué. Vai no banco. Cara, dá pra subir. Vambora. Aqui por fora, dá pra subir aqui por fora. Tô colando em ti. Você é maroto. Disco breves, tô disco breves. Lançando concursão. Pegou durinho. Então, vambora. Nossa senhora. Opa, bomba. Essa MP5 aqui é braba, tô falando, monta onde você vê? Vou fazer uma depois. Está de hipfire ou está de ADS? Fire. Essa de hipfire é embaçada mesmo. Peguei muita grana, velho. Tô lixo de novo. Cuidado, tinha cara no prédio do seu lado. Aqui, ó. Tá. Ah, era nesse prédio que os caras estavam? Era. O sniper estava ali. Certo que a gente vai precisar ir pra lá daqui a pouco. Se ligado, né? Vamos na lojinha aqui atrás? Bora. Bora aqui, bora. Tem carro aqui. Cara trocando. Tiro da vila do Chaves no azul aqui, parece. É, tem uma cabezinha no azul mesmo. Nossa senhora, eu quase tomei uma caixada na cabeça. Eu ouvi, hein? Eu ouvi. Vem em cima lá. Alvo, bem aqui. Sniper. Seguindo por aqui. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Soltei. Soltei. Peguei mais um. Pulou. Um de trás aqui pulou. Um de trás aqui pulou um. Tá. Aqui no vermelho. Não, ele pulou no... No prédio do lado, é. Nossa, tem muito cara, velho. Eu tô com mais um vant, tá? Eu também tô, olhei. Vai aparecer na minha frente aqui o cara. Subiu. Subiu. Aqui, ó. Ataqueando. Por aqui, ó. Aviso. Sem techzinha nele. Não peguei ninguém. Achei que ele tava deitado aqui no canto. Porra, amigão. Aí não, né? Boa. Muito bem. Do prédio agora lá, ó. Opa, tirou em mim. Deu um daninho nele. Tirou a cara. Colocou no placo. Você tá com caixa de munição, não tá? Tô. Tem outra aqui, eu vou continuar levando a de placa. Vou soltar mais um vant. Ai, ai, ai. Cara não aberto aqui, ó. Colado na gente, hein. Aqui, ó. Tô vendo. Tá nesse pingue azul. Defendeu a gente, velho. É o ghost amigo esse. Outra aqui na rua. Outra aqui na rua. Dupla. Quebraram o vidro, é. Movimentação. Tô pegando o headground pra eles. Vou colar na parede. Beleza, eu tô por cima aqui. Vê de tomar de outros caras. Mas um tem que vir por causa do ganho. Tá aqui, ó. Tá os dois ali, mas um tá no chão. Bora. Vou soltar um vant. Tinha na esquerda aqui. Beleza. Ai, 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 ai. Em cima do banco. Em cima do banco. Tá. E dois saindo de gás aqui na esquerda, mano. WTF? Aliás, três minutinhos. Pois é, eles ficam... Ai, ataque de precisão. Avancei, colei na parede do banco. Dá pra fazer aquele esquema aqui de subir lá. Dei nele só pra ele tirar a cara. Banguei. Não pegou. Ai, me pegou. A incendiária dele me pegou. Ai, tô lá no muro. Tô aqui. Se ele pular, se ele pular, se ele pegar, pego ele. Pulou, eu vi ele pulando. Eu tô sem placa, tá? Acho que ele tá de rushando, hein, Alê? Eu tô zerado. Nossa, tá os dois aqui, velho. Meu amigo. Tô com alta. Não, não precisa. Só dar cover neles. Ah, mentira. Tem um aqui, ó. Real time. E acho que tem um em cima ainda. Real time. Bode demais! Ó, tô de cima, ele vai reviver. Tá. Eu tô de máscara, vou correr. Vai, vai, vai. Se protege que ele tá aqui em cima da caída. Ele vai ter que descer, né? Nossa, eu colei no muro pro lado ruim. Oi, tomou do outro lado. Ele tomou o lado da cidade. Agora é hora, agora é hora. Vamos posicionar. Ele tá aqui no prédio, esse cara que tá atirando nele. Embaixo do prédio. Ó, cara. Foi esse. Ele matou o cara lá pra gente. Foi. Salvou muito. Ele tinha a placa aí? Ah, das costas, das costas. Matei. Boa. Salvou aqui na loja. O cara caiu de paraquedas aqui em cima da gente, tá? Beleza. Eu não tenho placa, mano. Derrubei. Peguei aquela praga. Ah, vou te dropar. Boa. Não é possível. Oito squad ainda? Tem. Vou passar aqui pra pegar a placa. Tá. Você tá bem de munição? Tô. Já chegando. Tem cara aqui em cima do prédio, cara colado na gente. Eu vou entrar postinho. Tá aí? É, eu posto aqui se a gente dominar aqui. Pulei. Tô só com duas placas. Tem um troço. Ah, tem cara aqui, tem cara aqui. Um foi, um tá no chão. Falta o outro. Tamo dando dispersão na gente. Vai dar certo. O cara... Olha o tanto de ataque. O cara... Se matou. Ele tinha revive. Em vez dele usar o revive, ele se suicidou. Caixa de placa aqui se precisar. Nossa, preciso muito. Aí, tão vindo. Chegou. Foi um pro chão. Outra aí fora, caí. Dei um revive. Se você der o cover... Tá, tá. Tô dando o cover, vai lá. Não deixa ele chegar perto. Não deixa ele chegar perto. Tô só mandando um tiro de supressão nele. Mandei ataque. Boa. Tá aqui, ó. Tô vendo ele na janelinha aqui. Ele não me viu. Ele tem um na janelinha aqui. Tá. Se você conseguir soltar essa caixa de placa aí, vai ser lindo. Pega as três antes aqui, ó. Já peguei, já peguei, já peguei. Ah, entrou, entrou. De 12. Cachorro. Cachorro. Ele tá lá dentro ainda. Foi pela porta. É costas, hein, mano. Ele não tem mais máscara. Ele se matou pra te matar. Que isso? Ai, não sei se ele entrou. Ai. Nossa, foi muito boa. O gajo parou e já saiu de novo. Nunca vi isso. Nunca vi. O gajo parou e saiu de novo. Sim. Ele acabou de fechar, ele te pegou. Nossa, foi lindo. Mano, foi lindo. Esse final, você me levantou 83 vezes. Olha o time de boneco, né, Matão? Foi, mano. Caralho, foi bonita demais a partida. Só falar com a Gela aí. Mas tô por aqui, mano. Pode buscar. Não, vamos lá. Não.